Aquela decolada de fundo de quintal, cara. Bora lá. Bora ver o que a gente encontra aqui hoje. Fala, moçada. Beleza? Mais um voozinho aqui de domingo. Já passei entre essas árvores aqui, ó. Opa, cuidaram aí, Matuza. Bora fazer aquele voozinho naquele lago ali, cara. Olha que lago, velho. Olha essa cor dessa água, meu irmão. E dali a árvore, olha. Mais condomínio aqui fechado. O que não falta aqui é condomínio. Olha essas casas padrão aí, ó. Rapaz, o que é isso aqui no meio dessas folhagens, cara? Olha um trem, cara. Um trem estacionado aqui, velho. Será que acabou a gasolina? Bora dar uma checadinha pra ver até onde vai esse trem. Ah, rapaz. E dali trilhos, olha. Três trilhos. O que esse trem tá fazendo aqui, rapaz? Bora ver até onde vai esse trem, cara. Olha o tanto de ferragem que tem aqui no meio desse caminhão aqui, cara. O que é isso? Rapaz, bora dar uma desolhada aqui. O que é isso aqui, rapaz? E é trilho, viu? E dali trilho. O que o pessoal tá arrumando aqui com esses trilhos, velho? Bora lá. Bora ver até onde que esse drone cheia. No meio dessas árvores aí, ó. Olha o fiozinho aqui. Olha esses fios aí, ó. Opa. Opa, já perdi sinal. Já perdi sinal. Ixi, deu retorno de home. Esse retorno de home é complicado, velho. Já tentei puxar pra esquerda, não deu. Ixi, tem que tirar o óculos. Tô fazendo um FPV, tem que tirar o óculos, tem que esperar esse... Fazer um cancelamento desse drone aí, desse retorno de home. O pessoal tem que inventar uma maneira de cancelar pelo controle remoto, cara. Não é possível. Olha a demora. Olha a demora que dá pra tirar o óculos e cancelar e depois voltar de novo. Mas bora lá. Uma casinha vermelha ali. Estilo europeu. Mas cheio de trem. Bora dar uma checada ali naquele lago ali. Bora ver o que que tem. Já vejo um barco ali. No meio do nada. O que que esse cara tá fazendo aqui no meio desse lago, velho? Bora ver o que que esse cara tá arrumando aí. Já vi a gente trazer cachorro, trazer cerveja. Aqui a gente se encontra tudo, cara. Se encontra de tudo aqui. Bora ver o que esse cara tá trazendo aqui hoje. Bora chegar aqui devagarzinho, só no sapatinho. Bora lá naquele 180 aqui pra ver se pega o cara de surpresa. Bora lá. Não posso abaixar muito não, senão dá perca de sinal. E aí todo aquele trabalho de novo de tirar o óculos e colocar. Não, rapaz. Parece que o cara aqui tá comportado. É só uma pessoa só. Tem um cara passando de moto ali. Tem um pontinho branco ali no meio da tela. Bora ver o que que é aquilo ali. Aqui é checando tudo, velho. É drone e xereta. Aqui não passa nada, velho. Bora ver o que que tem aqui, cara. O que que é isso? É drone e investigador, velho. Ah, não tem nada não. É só uma pedra mesmo. Será que tem neguinho no meio desse mato aqui? Nessa margem desse mato aqui. Será que tem alguém aí, cara? Bora lá checar aqui nessas margens aqui. Tem uma bandeira dos Estados Unidos ali. Quando a bandeira fica na metade é sempre que algo não bom está acontecendo. A gente sabe por que, né? Hoje é feriado. Véspera de feriado. Memorial Day. Ah, rapaz. Parece que tem outro tem outro campinho de futebol ali, cara. Bora chegar lá. Bora ver se esse drone chega. Hoje é véspera de Memorial Day. Então a gente estamos comemorando esse esse feriado aqui. Bora lá. Bora ver se tem gente jogando bola hoje ali. Hoje está um dia bom. São 10 horas da manhã. Por isso que você vê pouca gente ainda no lago. Pouca gente aí nas ruas. No meio dessa tela aí tem o tem um vídeo meu do maior lago de New Jazz, cara. Tem o maior lago aqui de New Jazz. Já filmei lá. Vou colocar no card aí pra vocês. Bora dar uma passadinha aqui. É piscina. Olha, cara. Tem piscina aqui, rapaz. Rapaz, as piscinas são maiores que as casas, velho. Rapaz, tem outro ali. Tem mais um aqui na esquerda. Tem outro ali na frente. Rapaz. Ixi, perdi sinal. Perdi sinal, meu irmão. E agora o que eu faço? Já tá voltando pra casa. De novo. Brincadeira, cara. Não vou... Não vou... Não vou chegar aqui. Bora, tá? Bora. Bora, rapaz. Bora, dronezinho. Bora. Tô puxando aqui pra frente. Não vai de jeito nenhum, cara. Eu desisto. Eu desisto. Tem que tirar o óculos de novo. E toda aquela lambança. Eu tô usando o Drone VR. O aplicativo Drone VR. Mas naquele aplicativo azulzinho. Que o pessoal conhece. Não é um vermelhinho. Eles fizeram... Eles fizeram um update legal. Que você pode... Ver onde que a sua antena está apontada. E aí você... Tem menos chance de perder sinal. Mas aqui tem muita árvore. E parece que eu não tô no local muito bom. Mas vocês podiam checar esse Drone VR. É um vermelhinho. E com o update que eles fizeram. Você pode direcionar... O seu controle. Para onde que o Drone está. Com o Mavic Pro. Eu posso ter uma qualidade de imagem melhor. O Drone vai mais longe. Mas com esse... Phantom 3 Advanced. Parece que o sinal não é muito bom. Mas eu gostei muito do sinal do... Do Mavic Pro. Ele vai mais longe. A qualidade de imagem é melhor. A imagem está tremendo aqui. Parece que foi um filtro que eu coloquei aqui. Um filtro novo. Estou testando esse filtro aqui. Mas tem outro barco. Tem mais outro cara aqui com a canoa aqui, cara. Não vou deixar passar nada aqui hoje, vai. Bora ver aqui. Bora ver o que esse cara está aprontando aqui. Ah, parece que está de boa. Só tem ele mesmo. Aproveitando aqui a... A tranquilidade do dia. A tranquilidade aqui do... Do lago. Esse lago é raso, cara. Olha. Ah, por isso que congela aqui, ó. No inverno. O pessoal vem de patins. De inverno. O cara vem de... As pessoas vêm com o... Com o snowboard. Rapazes, bora tentar fazer um take aqui, cara. Aquele take legal. De cinema. Bora? Bora lá. Aquela... Aquele take caranguejando. O pessoal fala. Ó. A câmera lenta não dá uma imagem legal não, cara. Olha. Eita, nóis. Aquela imagem de cinema. Epa, perdi o sinal. Bora voar para cima aqui, para o alto. Para recuperar o sinal de novo. Rapaz, deixa eu ver o que tem aí naquela ilha ali, velho. Será que tem alguém ali escondido ali, cara? Bora dar uma checada nessa ilha aqui. Será que tem alguém aqui escondido, velho? Será, cara? Rapaz, hoje não vou passar nada aqui de branco aqui, ó. Passar tudo ali, por aqui, ó. Checar tudo, velho. Hoje aqui não passa nada. Vou fazer aqueles 180 ali, para ver se não tem nenhum barco aqui escondido no meio dessas árvores. Vejo que não tem barco. Bora passar um pente fino aqui. Bora ver se tem gente aqui no meio da ilha. Bora fazer aquele voo do alto aqui, olhando para baixo. Não, parece que está de boa. Parece que tem ninguém hoje aqui, não. Hoje está de boa. Bora ver se tem alguém ali. Tem alguém ali. Tem duas pessoas ali, suspeitas ali. Bora dar uma chegadinha ali. Aqui não passa nada hoje não, cara. Hoje não passa nada. Bora dar uma chegadinha aqui. Não, parece que estão comportados aqui hoje. Perdi sinal de novo. É brincadeira, cara. Essa falta de sinal vai fazer eu perder. E checar esse povo aqui, cara. Como é que pode? Mas hoje nada passa em branco não, cara. Hoje eu checo tudo. Hoje qualquer um que está aqui nesse lago aqui vai ser investigado, cara. Recuperando a imagem de novo aqui. Bora ver o que tem mais ali. Parece que tem mais um espaço ali onde o pessoal vem para fazer churrasco, para o pessoal brincar no parque. Bora dar uma chegadinha ali. Bora ver o que o pessoal está arrumando ali hoje. Tem um carro ali já estacionado. Bora chegar aqui de mansinho. Como quem não quer nada. Tem umas casas ali, estilo meio esquisito. Parecendo umas casas de curral de cavalo. Mas bora chegar aqui e bora ver o que a gente arruma aqui hoje. Bora fazer aqueles 180 ali. Para ver se tem alguém aqui. Hoje está cedo, ainda 10 horas da manhã. Parece que o pessoal não está muito animado aqui hoje não, viu? Parece que tem alguém ali já pescando ali. O pessoal aqui se prepara para deslanchar suas lanchas, seus caiaques. E esse cara de moto aqui não para de rodar aqui essa área. Não, o cara ali está de boa. Tem mais outro lugar ali onde o pessoal sai com a sua canoa, com o seu barco. Aqui no verão mesmo, aqui lota de gente, viu, cara? Gente pescando, gente de jet ski. O que não falta aqui é gente. Eu estou quase comprando minha canoa também. Ah, rapaz, o pessoal estaciona ali com seus barcos. Tem uma igrejinha ali, tem outro cara pescando aqui. O pessoal pesca o que aqui, cara? Vi, rapaz, já ouvi barulho de avião. Ixi, olha aí a sombra. Ih, rapaz, deu ruim. Deu ruim, agora o outro problema é que deu retorno to home. É brincadeira, cara, logo agora. Fica assim então, moçada. Um abraço para vocês. Estou voltando para casa. Acabou a bateria. E a gente se vê depois. Um abraço. Tchau.